Meus queridos, minhas queridas, muito, muito boa noite. Hoje a gente vai debater temas literários. Hoje o tema, a ideia é conversar sobre literatura, conversar sobre projeto literário. E eu também vou transmitir para você dez orientações que são orientações incontornáveis da arte da escrita. Hoje a gente vai falar sobre como fazer de 2022 o seu ano literário, da leitura à escrita. O que a gente vai ver hoje? O que a gente vai abordar no encontro de hoje? A gente vai falar sobre contratempos, ciladas, cinco ciladas no percurso autoral. Na verdade, são cinco equívocos que podem estar no caminho para você elaborar o seu projeto literário. A literatura é um projeto. E a gente vai falar sobre como que isso não interfere, não contradiz com uma perspectiva do presente. Em segundo lugar, a gente vai falar sobre dez conselhos. Tiago, o conselho, hoje em dia, quem dá conselho? Pois é, eu vou aqui defender o conselho. Eu sou um entusiasta do conselho. Eu acho que o conselho, ele... Ah, mas quem é? Quem é você? Quem sou eu? Quem é qualquer pessoa para dar conselho para qualquer pessoa? Pois é, eu acho que muitas vezes... Bom, a gente vai falar sobre isso. Mas é sobre isso que a gente vai falar hoje. Bom, a primeira questão é a seguinte. Eu recebi, por acaso, o algoritmo me mandou um post de 2014 no Facebook que era um post de um Tiago, oito anos mais jovem, e tinha ali um texto. Eu falava de um biscoito da sorte que eu tinha encontrado, e a Filipeta dizia... A gente tem que escolher a vida que a gente quer. Albert Einstein. Difícil. Albert Einstein, hoje, ele... Não é possível que ele tenha dito todas essas coisas que a gente disse que ele disse. É um pouco como a Clarice. Mas, supostamente, a assinatura daquele biscoito chinês era do Albert Einstein. E eu escrevi um texto super idealizado. Super idealizado. Alguma coisa que talvez inspirada em alguns filmes que eu tenha assistido e que, de alguma forma, tenham me inspirado naquela época. Enfim, era um Tiago um pouco mais jovem, um pouco mais idealista, assim. E eu li aquele texto que o Facebook me mandou e eu falei... Caramba! Quase tudo que tá ali, ou praticamente tudo que tá ali, eu fiz. Aconteceu. Aquele ano de 2014... E o texto foi de janeiro de 2014. Eram dois parágrafos. E depois eu ia viajar, fui pra Tailândia, fui pra Hungria, fui pra Croácia, fui pra Alemanha, passei uns meses na Alemanha. Ou seja, eu fui um ano de viagens. Eu tinha ganhado uma bolsa pra escrever um livro de viagens, que foi o Amantes da Fronteira. E, no final do ano, eu tava publicando um livro. E tinha aquele mote, aquela premissa inicial do texto e algo a se pensar. Porque a gente pode parar pra pensar no poder que é colocar no papel as nossas ficções. Colocar no papel a ficção que é o futuro que a gente fantasia, ou um futuro que a gente gosta de projetar numa tela. Eu penso numa tela, numa pintura, vamos dizer. Numa tela em branco, numa tela pra eu pintar com minha aquarela, com minha tinta a óleo e assim por diante. Ou desenhar, ou esboçar, ou abrir o caderno e começar... Não tô falando pra você fazer isso. Eu tô falando que a gente faz isso, de alguma forma, quando a gente escreve, quando a gente apresenta um cenário. E a gente faz isso, muitas vezes, num movimento reverso. A nossa cabeça, muitas vezes, não para de construir, principalmente em sonhas da madrugada, de construir cenários funestos. Ah, puxa, isso e isso, isso e aquilo. Ah, mas isso não vai dar certo. Ah, mas, nossa, que pesado. Mas por que eu tô fazendo determinada coisa? Ah, eu não vou bancar. Ah, isso e aquilo. Ou seja, o desenho, ou seja, as telas, que são, vamos dizer, maus augúrios, eles não cansam de serem desenhados, né? Assim, eles veem, muitas vezes, né? E aí a coisa, às vezes, depende do quão a gente se assinhora do nosso pensamento na medida do possível. Ninguém é senhor pleno do próprio pensamento, né? Isso não existe, né? Mas, de alguma forma, você pode se assenhorar desse pensamento. E por que a gente tá falando isso? Porque um projeto literário é um horizonte, né? É um horizonte, é um projeto, é algo que te leva a se projetar, né? E quando a gente pensa em projetos, a gente pensa em resoluções de ano novo, né? Em geral, as resoluções, vocês sabem, elas não vêm à luz do dia, elas não passam da terceira semana de janeiro, né? O pessoal diz que em academia, os estacionamentos da academia já começam a ficar... Já começam a ter vaga de novo no final do mês de janeiro, já começam a ter vaga de novo, né? E muitas vezes não é culpa, né? Não é culpa nossa, mas é culpa, muitas vezes, de um sistema que é falho, né? O que é um projeto e pra que a gente vai falar sobre isso? Pra que eu vou pensar, afinal de contas, principalmente hoje, quando você pensa em tudo que aconteceu nos últimos anos, você pode pensar pra que eu vou pensar em alguma definição possível se nada do que eu faço vai, de fato, concretizar como eu idealizei, né? E é um pouco como eu disse, na verdade, quando a gente projeta, se a gente entende aquilo como um augúrio de cartas, vai acontecer isso, você vai ficar milionário quando atingir 34 anos. Se você entender dessa forma um projeto, a gente já está partindo errado, né? A gente já está saindo com o pé esquerdo, né? Então, de qualquer modo, um projeto é um modo de desenhar um quadro, né? E aí tem um pouco essa metáfora da tela, essa metáfora da pintura, do esboço, do ensaio, né? Mas um quadro coletivo. É uma maneira de participar de um desenho coletivo do futuro, né? Alguns dos nossos projetos, eles podem ser absurdos, e é bom que assim seja, né? Absurdo como, por exemplo, construir um submarino com seu filho, ou com seu sobrinho ou com sua sobrinha. Ah, vamos construir um submarino? Projetos absurdos. Alguns deles podem ser maiores do que você mesmo, que você não espere concretizar ou realizar no tempo de uma vida. Ou seja, ele é muito maior, ele implica no trabalho conjugado de várias pessoas. Por exemplo, como contribuir de algum modo para que o nosso povo brasileiro se aproprie cada vez mais da sua língua, né? Um projeto, se ele for bem executado, ele precisa ser um desdobramento de uma grande inspiração individual ou social, ou resultado de um princípio moral ou um princípio ético. Um projeto que, de fato, vai partir das entranhas, vai partir de um movimento, de um impulso intrínseco e não extrínseco, de dentro para fora e não de fora para dentro, ele vai ser, vamos dizer, ele vai se alimentar do fogo dessa inspiração individual ou social, ou desse grande princípio, ou de um princípio moral ou ético. Os projetos, eles são filhos do sonho, né? E é por isso que a gente está falando disso, né? Porque o sonho é uma forma de ficção. As ficções também nascem dos sonhos, né? Que se diga, e é muito importante que se diga isso, é que a gente não escolhe, nós não escolhemos os nossos hábitos, no nosso futuro, né? A gente escolhe os nossos hábitos. E os nossos hábitos escolhem o nosso futuro. É algo que eu já disse em outros momentos, mas é sempre bom enfatizar, né? O que a gente faz no projeto é tecer a rede, é tecer uma rede, sabe? Uma rede para se deitar, uma rede que se amarra num coqueiro e no outro coqueiro. O que a gente faz com o projeto é tecer uma rede para que o futuro venha se espreguiçar. Ele faz parte de algo maior, ele faz parte das virtudes da utopia, e é isso que eu gosto de pensar quando eu escuto aqueles versinhos, aqueles versões, né? Aqueles grandes versos do grande bar do Paulinho da Viola, no Timoneiro, né? Quando ele diz, não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar, eu acho que a gente pode ter uma má interpretação, uma interpretação equivocada, a meu ver, desses versos, e uma interpretação que é mais afinada, eu acho, com essa poesia da canção, né? Quando eu estou dizendo quem me navega é o mar, eu não estou dizendo que eu vou com a maioria, que eu vou para onde a indústria me levar, que eu vou me deixar levar pelo caminho mais fácil, né? Quem vai com a corrente e vai na corrente é peixe morto, né? É tão importante escrever o nosso futuro quanto decifrar o passado, né? Tanto o recente como o remoto. O mar, na canção do Paulinho, para mim é fluxo, é entrega à paixão, porque o Paulinho sempre fala de paixão. Não é uma entrega à passividade na inércia, né? E essa é uma diferença, gente, não sei se vocês reparam, mas é muito importante. Porque alguém pode dizer, não, eu não tenho métodos, não tenho projetos, não tenho futuro, eu me deixo levar e tal. Mas tem algo que é desse se deixa levar, que é uma indiferença, né? Ou um sentimento de impotência disfarçado, ou um medo. Eu não vou chamar de covardia, porque covardia é um juízo moral sobre medo. Não é uma covardia, é medo, né? Com relação ao futuro. Aí, se não der certo, aí não vai dar certo. Então, o que eu faço? Ah, quem me navega é o mar. Mas, peraí, o mar, ele é o fluxo das suas paixões. Ele é aquele fogo, né? Que inflama as nossas vontades, né? E tem muita gente que pensa, ah, eu prefiro o presente, né? Eu me atenho ao presente. Ora, muitas vezes, esses são dados que não são contraditórios. Quando eu estou, quando eu me agarro ao presente, quando eu vivo o presente, eu estou vivendo o futuro. Eu estou vivendo o meu projeto. Por exemplo, quando eu ensino uma canção para o meu filho, ou para a minha filha, ou para a minha sobrinha, né? O que é senão o encontro pleno disso do presente com o futuro? De uma geração com a outra, com uma ideia de continuidade. Se eu estou ali presente com uma criança, mergulhado no mundo dela, vivendo aquele... Porque a criança te pede, te chama, né? O tempo todo. Eu estou falando de criança um pouco por isso. Mas pode ser... Bom, se eu estou lavando um prato, e eu posso lavar o prato de qualquer jeito, né? Assim, eu posso sempre pensar, não, eu só quero saber do futuro. Eu quero só saber das minhas grandes aspirações. E tudo vai ficando uma bagunça. E tudo vai ficando pelo caminho. Ora, que futuro é esse em que a louça está suja? Que futuro é esse em que está tudo encardido? O que você está preparando se você não consegue? É claro, e às vezes... Gente, vocês estão entendendo que isso é uma metáfora, né? Sim. Às vezes a gente não... A louça, às vezes, ela insiste em não se deixar limpar 100%. Eu não estou... Eu não estou dizendo, olha, arrume sua cama ao acordar. Não é isso. Não é esse tipo de orientação. Não é bem isso. O que eu estou falando é o seguinte. Se eu escrevo hoje, Se eu estou plenamente presente na minha escrita hoje, Eu estou escrevendo o futuro. Porque é esse o mar que eu navego. A gente esquece que, para se deixar levar pelo mar, A gente precisa construir um barco. E a escrita é a construção desse barco. Um projeto é a construção desse barco. Então, quem me carrega é o mar, Quem me navega é o mar, Vamos dizer, um sentido muito bonito De dizer, olha, Eu escolho o futuro que vai me conduzir. E esse futuro vai ser muito maior Do que aquilo que eu tinha pretendido originalmente. Aqueles dois parágrafos que eu publiquei em janeiro de 2014, Eles apresentaram um cenário, Mas aquele ano de 2014, Onde eu me deixei levar, Onde eu me deixei navegar, Ele foi muito maior Do que aqueles dois parágrafos. Ele ditou, vamos dizer, Que foi uma premissa, Foi um roteiro, Foi o começo, um princípio, Mas ele foi muito maior. E aí, nesse sentido, Eu acho que é tentar enxergar de uma forma Mais desdobrada essa ideia de horizonte, Essa ideia de projeto. E por que o projeto é importante, então? Por conta disso. Agora, tem algumas coisas que fazem Com que a gente não leve a cabo Os nossos projetos. E é disso que a gente vai falar Na primeira parte desse nosso encontro. Em primeiro lugar, projetos não são intenções. Intenções, elas são vagas demais. Por exemplo, Ah, esse ano eu vou escrever. Tá. Então, o chat, O WhatsApp, Vale como escrever. Comentar texto no Facebook, Vale como escrever. O que é escrever? Ou, ah, esse ano eu vou nadar mais. Eu vou fazer mais natação. O que é mais? Ou seja, O projeto não pode ser tão vago. Você precisa criar uma imagem mais precisa Do seu horizonte. E nós, ficcionistas, Ou não ficcionistas, Mas nós, escritoras e escritores, Temos um prato cheio. A gente pode acordar no dia seguinte, Amanhã, de manhã, E sentar e pensar. Eu vou desenhar um horizonte. Em terceira pessoa. Talvez a terceira pessoa me deixe mais à vontade. Eu vou desenhar um horizonte. Mas eu vou detalhar. Eu vou detalhar claramente que horizonte é esse. Eu vou brincar com os detalhes. Então, por exemplo, Resolução de ano novo. Ah, eu vou perder peso. Vou comer mais saudável. O que significa isso? Você é uma pessoa melhor. Tipo, como é que eu vou saber em dezembro Se eu fui, Se eu me tornei ou não uma pessoa melhor. Né? Assim, Num ano eu sou visitado por ânimos, Desânimos, Sobressaltos. Todo ano é uma montanha russa. Né? É... De alguma forma. Ah, não. Eu vou procurar o momento ideal, O equilíbrio, não sei o que. Ah, bom. Cara, assim, É isso. Bom, a gente vai falar da ideia do factível E do não factível também, né? Poupar mais. Tipo, aprender algo novo. Sabe? Ah, eu vou aprender uma coisa nova. O que você vai aprender? O que você quer aprender? Você não... É isso. Você precisa se dar o trabalho De pensar o que você quer aprender. O que você gosta. Eu acho que a maior parte de nós Tem medo, muitas vezes, De pensar também, Porque, de alguma forma, Escolher amarra. Sabe? É um pouco uma ilusão, né? É um pouco não. É completamente uma ilusão De que se você escolhe Determinada coisa, Você está amarrado a ela. Não. É a tua liberdade que escolheu. Agora, não escolher nada Não é tanto uma liberdade, né? Não se comprometer com nada Não é tanto uma liberdade. A gente sabe disso. A gente sabe disso faz tempo. Né? É... Mas, por exemplo, Os propósitos, eles podem ser... Podem e devem ser mais específicos, né? Então, ah, juntar... Eu vou me juntar a uma comunidade de criadores. Eu vou escrever um conto por mês. Pô, isso... Quer mais específico que isso? Eu vou ler um livro por mês. Eu vou participar de uma formação autoral. Sabe? E anotar. E isso é fundamental sobre esse propósito. E que bom que nós somos autores. Porque escrever, né? Como aquele Tiago de 2014 É o caminho pra tornar um projeto concreto. Pra concretizar esse projeto. Tem uma pesquisa de um sujeito chamado Gale Matthews, Um pesquisador, investigador e psicólogo Da Universidade da Califórnia. Ele fez um experimento com 267 participantes da pesquisa. E ele descobriu, estudando isso, Sobre a ideia de ter intenção, Ter um projeto, ter uma resolução de Ano Novo E realizar ou não essa intenção. Ele descobriu que se você coloca no papel O simples fato de você colocar a tua resolução por escrito Aumenta em 42%. Vai um númerozão pra gente se deleitar. Aumenta em 42% a probabilidade de concretizar o projeto. É impressionante, gente. Tipo, você não precisa fazer mais nada. Se você coloca no papel com detalhes em pormenor, Você tem 42% mais chances de realizar o teu projeto literário. O projeto, um conceito é uma declaração. Ou seja, é uma declaração pra si mesmo. Claro que você manifesta essa declaração. E dentro do grupo dos participantes dos nossos cursos, E a gente tem, vamos dizer, Uma instituição semanal de declaração pública Daquilo que a gente vai fazendo. Isso nos ajuda a avançar, Porque a gente vai retomando muitas vezes Aquilo que a gente disse na semana anterior, Na semana retrasada e assim por diante. E a gente vai avançando um pouco A partir dessa manifestação pública Das nossas intenções daquela semana Em relação à escrita. Ou seja, o projeto não é uma mera intenção. É uma declaração compromissada. Segundo lugar, Segundo equívoco, Segundo vacilo é As resoluções, os projetos, Eles não podem ser chatos. Eles não podem ser tediosos. Muita gente fala Ah, não, tem que fazer tal coisa. Tem que colocar em dia Toda minha papelada financeira. Uma coisa é, Uma tarefa que você tem que fazer no ano. Isso não é um projeto de ano novo. Desculpa, isso não é um projeto de 2022. Um projeto de 2022 precisa ser interessante. Precisa te ensinar alguma coisa. Precisa ser desafiador. Você tem que ficar animado com a sua resolução. Você não pode ficar desanimado. Tipo, ah, não acredito. Não quero que comece o ano novo. Porque eu fiz uma resolução que é... Não, porra. E se você... E se não está te parecendo interessante, É porque está faltando imaginação. Para esse projeto. É porque você não está vislumbrando ele Na sua riqueza. Na sua interesa. Na sua totalidade. Então, de alguma forma, é isso. O objetivo. Um propósito. Um horizonte. Não pode ser um... Algo imposto de fora. Sabe? Ah, não. Putz. Vou ter que fazer isso. Não sei o que. Isso é uma tarefa que você resolve. Muitas vezes você pode... Falar. Eu vou comprimir tudo isso num dia. Que eu tenho que resolver isso num dia. Que eu odeio fazer isso. Ou você pode ver se você consegue eliminar tal coisa. Ou você pode delegar determinada coisa. Tem mil maneiras de se relacionar com coisas que são... Que não são agradáveis. Muitas vezes é fazer. É circunscrever no tempo. Falar. Eu não vou me arrastar com isso. Mas enfim. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de bons projetos. Estou falando de projeto literário. E que você tem que ficar animado com a resolução. Porque muitas vezes você faz a resolução. E logo você começa a retezar todos os músculos do corpo. Você começa a ranger os dentes à noite. Você começa a ficar com a mandíbula doendo. Você começa a ficar com as costas. Ou seja. É quase como se aquela resolução. Já te colocasse na beira do precipício. Do possível fracasso. Gente. Se você não fracassou. Muitas vezes ao longo da sua vida. É porque você não está tentando coisas interessantes o suficiente. É bom fracassar bastante. E a gente vai falar sobre isso também. Ou seja. Ah. Não deu certo. Se você está toda hora se prevenindo do que não vai dar certo. Puxa vida. Você está perdendo o melhor da vida. O melhor da vida. E eu falo por experiência própria. Eu acho que a gente não costuma falar. O livro dos nossos fracassos a gente não publica. A gente deixa ali. Ou a gente reprime até. A gente não fala nem para a gente mesmo. É como se a gente construísse. Vamos dizer. Uma versão. Que é uma versão só de. Sabe. Só que não. A gente precisa. A gente precisa. Poder fracassar. A gente precisa poder estar nesse precipício. Na beira desse precipício. Na beira desse precipício. Mais uma vez. Metaforicamente. Tá gente. Ou seja. A nossa resolução precisa ser interessante. Ela não pode ser chata. Não pode ser tediosa. Ela tem que ser desejável. Ela tem que ser estimulante e significativa. Ou seja. Ela tem que ser importante para você. É o que eu falei no começo do nosso encontro. E aí vale muito a pena se escrever também. Por que isso aqui é importante para você? O que está em jogo? O que está em jogo? O que você ganha? Se você consegue. Escrever o teu livro. Esse ano. Se você consegue publicar. E ter um livro com o teu nome na capa. Né? Tá lá. Tiago Novaes. O romance. Tal, tal, tal. Esse ano vai sair um livro meu. Com o meu nome na capa. Olha que gostoso. E eu. Eu não sei. É disso. Disso. Mil coisas vão acontecer. Porque sempre acontece. Quando você publica um livro. Acho que tem pouca coisa que. Traz mais um. Sei lá. Uma projeção. De alguma maneira. Do que um livro publicado. E não só. Um bom livro. Bem publicado. Né? Livros publicados. Existem muitos. Agora um bom livro. Muito bem publicado. É mais difícil. Né? E esse canal se dedica a isso. Escrever bem. Escrever melhor. Escrever cada dia melhor. Né? E publicar da melhor forma possível. Tá? Bom. Em terceiro lugar. As resoluções. Os projetos. Eles não podem ser. Demasiado fáceis. É. Resoluções realistas. Ah. Eu quero fazer uma coisa. O meu projeto tem que ser muito realista. Eles são super estimados. Em geral. Né? É. Primeiro que realista é chato. Ah. É muito realista. É muito chato. Você precisa de algo desafiador. Você precisa de algo que te estimule. Você precisa. Colocar um pouquinho mais ali. No caldo. Sabe? Você precisa. Ir um pouco além. Né? Eu acho que tem. A gente pode definir três zonas. Né? De alcance das coisas que a gente projeta pra gente mesmo. Então em primeiro lugar você tem algo que é o familiar. Que é o que você conhece. É você ir. Sei lá. Se deitar hoje à noite. E ligar um videozinho do Porta dos Fundos. Isso é o teu terreno familiar. Entendeu? Isso aí é o que você conhece. Sabe? Isso aí não precisa. Ninguém fica. Ah. Eu vou. Não vou. Eu vou. Não vou. Pra um churrasco. Bom. Agora com o Covid muda um pouco. Mas assim. Você não fica. Até 2019. Você não ficava. Ai. Será que eu vou nesse churrasco com os meus amigos? Não. Você vai. É o teu campo familiar. Né? Aí existe um segundo. Uma segunda zona de alcance. Que é a zona do estranho. Né? O estranho é o misterioso. É aquilo que causa dúvida. É aquilo que causa incerteza. É o que provoca medo. É o que provoca uma certa excitação. Um frisson. Né? É aquele encontro com uma parceira. É o encontro com um parceiro. É aquele encontro com pessoas que você admira muito. Que você não sabe o que vai rolar. É aquela palestra que você tem que dar. A aula que você tem que dar. Alguma apresentação que você tem que fazer no trabalho. E que você sabe que as ideias dessa apresentação são importantes pra você. Têm a ver com você. E você fica com aquele medo. Aí quando você vai. Tudo. Sabe? De alguma forma. Sei lá. Você se acha lá. Entendeu? Então assim. Tem esse estranho. É essa zona. Né? Que você precisa alcançar nas suas intenções. No seu horizonte. É a zona. É a zona do estranhamento. Né? Ou seja. Você tem que sair da familiaridade. E ir pro estranho. E ir pro estrangeiro. Né? O que que vai além? O que que seria algo que transbordasse isso? É talvez o quimérico. Né? O quimérico é a fantasia total. É ilusionismo. É auto-engano. É algo como... É... Vamos pensar. Ah, eu... Esse ano... Eu vou aprender... Sei lá. Cinco idiomas. Não vou aprender cinco idiomas. Não adianta. Sabe? É meio jogar alguma coisa tão alto. Que no final das contas você nem vai buscá-la. Porque ela é quimérica. Ela é inatingível. Então, pouco importa também. Porque afinal de contas... É outra maneira de você se proteger de resultados desagradáveis. Eu acho que tem uma coisa que a gente... É... Na psicologia reichiana. Vocês já ouviram falar do Wilhelm... 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 É um psicólogo. É... E ele tinha um conceito que era de couraça. Né? Ou seja... Você... Você se endurece... Para se proteger contra... Bom... Todo mundo reconhece isso. Não precisa de conceito. É uma palavra... É... Um pouco mais rebuscada. Um pouquinho rebuscada para... Dizer... Olha... É uma proteção que a gente se dá... Para... Para... Contra resultados indesejáveis. Eu faço várias coisas... Para... Para me proteger. Né? É... E a proteção... Em geral... É pior do que... O fracasso... Assim... Do que o sentimento de fracasso. O fracasso é ótimo. O fracasso é o sinal de que você... O fracasso é... Você tentou. O fracasso não é fracasso. O fracasso é não tentar. Né? É... O fracasso é não se sentar para escrever. O fracasso é você nunca saber. Entendeu? O fracasso não é escrever um texto ruim. Isso é sucesso. Porque um texto ruim... É um texto que pede um melhoramento. Um aprimoramento. Você sabe por onde ir. Você sabe os caminhos a seguir. Se você consegue ler o próprio texto... Com um olhar crítico... Com um juízo refinado... Você vai... De alguma forma... Decifrando os seus caminhos. E tem uma coisa que é... E aí eu acho que a gente vai para o quarto... A quarta roubada que é... A resolução não pode ser... O projeto não pode ser avassalador. Né? Eu acho que falando um pouco... Dessa ideia do quimérico... Né? O projeto não pode ser avassalador. Então... Muitas vezes o mecanismo defensivo... É eu me colocar... Uma quantidade tão absurda de projetos... Que eu não vou realizar. Teve uma vez que uma pessoa me buscou... Me procurou e falou... Tiago, eu quero... Escrever uma trilogia... Uma saga... E nesse ano... Vou terminar o volume 1. Ano que vem eu vou terminar o volume 2. No outro eu vou terminar o volume 3. Eu já vou começar a assinar o contrato... Para a série... Que vai ser baseada no... E assim... É... Assim... Ok, legal. Ele tinha... Um... Uma... Um... Um cronograma... Mas eram tantos objetivos... Não? Eram tantas resoluções... E as resoluções estavam quase que... Vocês veem... Todas impregnadas em 1, 2 anos... Ok, de repente... Ele escreve uma saga. Isso é maravilhoso. Ele poderia ter uma capacidade tremenda de escrever essa saga. Mas... De alguma forma... Ele construiu para si... Uma quantidade absurda de projetos. Ou... Outra coisa que acontece... Que é um pouco mais capcioso... Que a gente faz... É o seguinte... É... Eu vou transformando... O meu projeto... A minha intenção... A escrita do meu romance, por exemplo... Né? É... Numa... Numa série de microprojetos... De subprojetos. Então assim... Ah, precisa perder peso. Então... Qual que é o meu projeto? Tomar mais água... Cortar carne... Parar de ir ao fast food... Eu vou virar vegano... Mês que vem... Ou seja... Eu começo a colocar tantas coisas... Que eu começo a esconder exatamente... Porque é que eu estou fazendo determinadas coisas. Então qual que é o teu projeto? É se tornar vegano? Qual que é o seu projeto? É... É... Isso é uma coisa... Entendeu? Isso não é o subprojeto. Mas muita gente... Por exemplo... Ah, vou escrever... Vou escrever um livro. Então você fala... Ah, não... Mas eu não posso escrever um livro... Porque eu me sinto inseguro... Porque eu não sei escrever... Porque eu não sei... Ah, então eu vou ler quatro clássicos por mês. Vou ler Os Sertões... Vou ler... É... Grande Sertão Veredas... Vou ler... É... Bom... Você... Tipo... Imagina a pessoa ler... Ulisses... Grande Sertão Veredas... Os Sertões... E... Otseia... Vai... Tipo... Num único mês. Não vai ler... Não vai ler... Não vai ler bem... Não vai ler... E se ler... Legal... Parabéns... Só que você não vai escrever teu livro... Sabe... É... Enfim... Aprender 20 palavras novas por semana... E aí você começa a esturricar... Vamos dizer... A tua cabeça... De coisas que não são aquilo que importa... Entendeu... Ah... Acordar... Eu vou acordar às 5 da manhã... Ou seja... Eu acredito que... Faz milagre você acordar... Meia hora mais cedo... Uma hora mais cedo... É incrível... Muito bom... É muito importante... Ajuda... Se muitas vezes a tua questão é tempo... Entendeu... É... Mas assim... Se você tem um projeto... E começa a estratificar em 40 outros... Você está perdendo o foco... Você está se desviando do foco... E é importante voltar... Para aquilo que você... De fato vai fazer... E para aquilo que... Você está evitando... Que é... Abrir o computador... Abrir um caderno... Abrir um caderno... Pegar uma caneta... E... Se sentar... E ficar quietinho ali... Ficar quietinho ali... Você... E as suas frases... Ai... Nossa... Essa frase saiu ruim... Tá bom... Vai... Continua... Sabe... É... Não são 40 livros... Que vão mudar a tua vida... 40 livros não... Né... Mas é sim um resgate subjetivo... Ou seja... É algo que... É a prática que vai fazer... Né... É... É isso... Normalmente a pessoa fala... Ah... Eu vou... Virar um arqueiro... Normalmente não... Mas... É algo que eu posso fazer... Eu vou virar um arqueiro... Eu começo a assistir... 48 filmes sobre arco e flecha... Sei lá... Nem sei se existem... Mas... Tô usando um exemplo aqui... Que tem a ver com a arte cavaleiresca do arqueiro zen... Que é um ótimo livro por sinal... Hum... É claro... Né... É uma receita pra ser afogado... Por propósitos muitas vezes... Irrealistas... Né... Segundo... Um horizonte... Né... Ou seja... Um antídoto a isso... É contextualizar... E estreitar a precisão do foco... Um exercício pra fazer pra vocês... 2022... Tá... 2022... Tá aí... Acabou de começar... Não tem desculpa... 2022... Tá aí... Ou seja... É um bom efeméride... Né... A gente... Simbolicamente... Assim... Tá todo mundo... Supostamente começando... Né... Tudo bem que isso... Foi relativizado um pouco... Nessa ideia de ter dois... Três anos... Que parece um só... Mas enfim... Põe no papel... 25 atividades... Que você precisa... Precisa fazer nesse... Ano novo... Ah Tiago... Nem preciso fazer tudo isso... Tá ótimo... Beleza... Põe aí... Suas 10 atividades... Né... É... Colocou... Quais são as... Três... Atividades mais importantes... Né... Faz uma lista separada... Ou seja... Tem essa lista de... Das 10 coisas que você precisa fazer esse ano... Vamos dizer... Ah... Putz... Eu preciso... Meu... Voltar a fazer... Atividade física... Três vezes por semana... Ah... Eu preciso... Meu... Sei lá... Vê o que que eu faço com... A minha... Ó... Sei lá... Vê o que que eu faço com a minha mãe... Que tá com uma questão... Com Alzheimer... Não sei o que... Eu preciso... Coisas sérias... Ah... Sei lá... Minha irmã não tá muito legal... Não tá... Sei lá... Sabe... Ah... Eu tô afim de mudar de emprego... Eu preciso... Ou seja... Põe 10 coisas... Sabe... É... Quais são as três mais importantes... Aí você vai fazer uma lista separada... Né... Nessa lista separada... Você vai olhar... Vai analisar... É um exercício... Muitas vezes de 5... 10 minutos... Você vai fazer... Vai ter uma lista de 3... Tira uma... Uma coisa... É isso que você deveria estar fazendo... Né... A grande atividade que você vai fazer... Qual que é a grande... Como descobrir qual que é a grande atividade... É aquilo que... É o mais importante pra você nesse momento... É o que vai te levar adiante... E é aquilo que vai muitas vezes tornar obsoleto... É... As outras coisas... Então, por exemplo... Eu posso me perder... Escrevendo 40 mil e-mails... Certo? Eu tenho um canal... Esquita criativa... É... A gente recebe e-mails de centenas de pessoas por dia... Né... A gente tem o trabalho do suporte da monitoria... Uma responsável... Pelo suporte e monitoria pra escrever os e-mails... Mas eu poderia falar... Ah... Eu quero me sentir ocupado... Né... E aí eu mergulho... Né... Né... Escrever 100 mil e... 100 e-mails... 50 e-mails por dia... Sei lá... Né... Ou eu posso simplesmente falar... Eu vou escrever o meu livro... Porque se eu escrever o meu livro todos os dias de manhã... Eu vou... Eu vou ficar como o Neo do Matrix... Entendeu? Então... E aí quando eu tiver que responder... 40 e-mails... Eu vou ter um tempo mais limitado pra responder esses 40 e-mails... E eu vou responder rápido... E eu vou responder bem... Porque... O meu ensaio... O meu treino verdadeiro... É a escrita do meu... Do meu livro de contos... É a escrita do meu livro de crônicas... É a escrita da minha obra Infanto Juvenil... Né... É a minha presença cotidiana... Eu vou ficar mais afiado... Eu vou ficar mais articulado... Eu vou dar uma aula melhor... Vou ser um melhor professor... Vou ser um melhor profissional... Vou ser melhor tudo... Se eu fizer... Essa coisa... E essa coisa... Pra mim... É escrever um livro... Sempre... Eu vou ser melhor professor... Meus e-mails vão ser melhores... Minhas mensagens vão ser melhores... Eu vou ter mais lucidez... Eu vou ler melhor... Ou seja... Eu vou ter mais clareza... Né... Ou seja... Qual que é... Das dez tarefas... Aquela coisa... É... Em quinto e último lugar... Os projetos... Eles não são... Arquivos... De computador... O que eu quero dizer com isso... Sabe... Um... Quinto motivo... E não menos importante... Pelo qual... As resoluções... São abandonadas... Em janeiro... As pessoas esquecem... Quais são as resoluções... Né... E é realmente... O que você lembra... Do último livro que você leu... Você lembra do último livro que você leu... Né... O que você lembra... Com detalhes... Quais são os pormenores... Da última... Última aula que a gente teve... Semana passada... Né... É... Da última palestra que você assistiu... Ou da última reunião... Do seu trabalho... Sei lá... Enfim... Ou seja... Se você escreve um projeto... Né... A sua resolução... O seu desenho... Ficcional... De 2022... Né... Onde você é o protagonista... Dessa cena... Né... Pode estar em terceira pessoa... Em primeira pessoa... Onde você tem também... As suas intenções... Seus propósitos... É... E se você... Colocar na gaveta... Esquecer onde está... Não vai valer de muito... Né... É... Vai valer talvez para 43%... Mas para as outras... 57% não... Né... É... 57... 43... Ufa... Acertei a porcentagem... A gente não é muito bom em matemática... Mas enfim... É... Então... É importante... Que você tenha um processo... De revisão desses propósitos... Que você mantenha os propósitos... À vista... Entendeu... Toda semana... Não são tantas semanas assim... O ano passa rápido... Logo você vai estar falando... Nossa... Para onde foi esse ano... Daí você pode escolher... Você está com o livro nas mãos ou não... Entendeu... Está com o original nas mãos ou não... Né... Ou seja... Você tem que ter um sistema... Para poder... Nas cinquenta e tantas semanas do ano... Poder ver os seus propósitos toda semana... Né... Pode ser analógico... Pode ser digital... Pode ser um sistema híbrido... É... É um aplicativo... Gente... A gente não está aqui para dar esses... Truquezinhos mínimos... Mas isso é fácil de olhar... Ah... Alguma coisa... Um reminder... Um lembrete... Pode ser... Por exemplo... Eu tenho um diário... É... Que é um caderno... Assim... É um caderno Muji... Pautado... Eu invejo quem escreve sem pauta... Eu não sei escrever sem pauta... Minha letra fica assim... Ela vai... Tipo... Ou ela sobe... Cruzamos uma com a outra... E a minha caligrafia já é terrível... Então imagina uma caligrafia... Que vai parecer um... Sabe... É... A pulsação... De um sujeito no hospital... Então... É pautada... É o meu diário... E eu aproveito todas as linhas... Eu sou um cara que... É... Eu aproveito o meu caderno... Sabe... Então assim... Eu abro o meu caderno... Está todo impregnado... Então ele leva seis meses... Né... E ele leva seis meses... É um caderno que dura seis meses... É um caderno que eu escrevo uma página por dia... É um diário... Né... Eu dou um comentário... Eu tive um sonho... Na noite passada... Eu escrevi qualquer coisa sobre esse sonho e tal... E no fim do caderno... Tem... Os livros que eu escrevi... Os livros que eu li... Naquele ano... E... E o meu projeto... A minha intenção... Na verdade a minha intenção... Ela está hoje em dia... Tão afiada... Que... Em geral... Eu não preciso dessa descrição... Né... É... Então é alguma coisa que você pode fazer nos primeiros anos... Mas em certa medida... Um ano acaba sendo a continuação do outro... Se você está mergulhado de cabeça... Daquele que é o teu propósito maior da sua vida... Sabe... É... Então assim... Se eu for pensar... É... Se eu colocar... E colocar... Importante tudo num lugar só... Não em 40 lugares... Né... E fazer uma reunião consigo mesmo... De 5 minutos aí... Toda semana... É... Pra revisar os seus propósitos... Sei lá... Sabe... É... E só assim... Né... Sei lá... O ano passado... Ano de pandemia... Pô... Escrevi um livro... 25 episódios de podcast... Né... Tive um projeto financeiro... Que foi executado... Mudei de país... Né... Tava no Brasil... Vim pra Barcelona... Ou seja... Migração... Que é uma coisa muito grande... Né... Tem burocrática... Tem todo um... Uma mobilização pessoal... E tal... Né... Então... É por aí pessoal... Tudo bem? Tudo bem? É... É... Vamos lá... Tudo certo... Muito pesado... Muito... Muito choque de realidade... É... E agora... O que a gente vai falar? Segunda parte da nossa aula... É... A gente vai passar brevemente... Sobre 10 conselhos... Né... Da leitura prescrita... Da arte de escrever... 10 conselhos... Ah Tiago... Onde está esse decálogo? É um decálogo... Que eu elaborei... Tiago Novaes elaborou... A partir de... Algumas décadas de experiência com ficção... E... E... E quase... E 15 anos de experiência... Como professor de criação literária... Eu sou professor de criação literária... Desde antes de 2010... Então... Em 2007... Eu comecei a ser professor de criação literária... Oficinas... Em bibliotecas... Em centros de cultura... No Sesc... Na Academia Internacional de Cinema... É... Ele tem a ver... Com uma experiência... Decantada... É... Não de uma pessoa... Não de 10... Mas de centenas de pessoas... Que eu acompanhei... É... Enfim... É... É a experiência... É o percurso... É a honra de ter conhecido tanta gente... Entendeu? E também a prontidão... Né... Tá lá... Na presença... Né... É... E é uma alegria... É uma honra... Meu doutorado... É sobre isso... Meu doutorado na Psicologia da USP... É sobre processos criativos... É... É... E aí nesse sentido... Como entender... É... A ideia de conselho... Existe um texto do Walter Benjamin... O texto se chama... O Walter Benjamin é um filósofo... Filósofo alemão... Faleceu... Já faz bastante tempo... Na Segunda Guerra Mundial... Ele era judeu... Tava na fronteira... Se ele tivesse chegado um dia antes... Ele teria passado... É... Aí ele chegou... Fechou... Ele não conseguiu passar pra... Sair da França... França ocupada... E ele se matou... No dia seguinte a fronteira abriu de novo... Se ele tivesse chegado um dia antes... Ele teria sobrevivido... Se ele tivesse chegado um dia depois... Teria sobrevivido também... Enfim... Um episódio... Mas não é disso que eu vou falar... Ele tem um texto chamado... Narrador... Onde ele fala... Que um conselho... É a sugestão... Da continuidade... De uma história... Que está sendo narrada... Como nós somos... Contadores de história... Como somos narradores... E ficcionistas... Eu acho que a ideia de conselho... Nesse sentido... Como uma sugestão... Da continuidade de uma história... Precisa ser resgatada... Né... Conselho não é o que você deve fazer... Conselho é uma orientação aberta... A partir da qual você vai construir... Em cima... Né... Então assim... Conselho não é... Um mandamento autoritário... Não é uma máxima... Né... É... Um conselho... Ele é... Vamos dizer... Um... Um desenho de caminhos... É um esboço de caminhos... De possibilidades... Né... É... Então vamos lá... Primeiro... Primeira orientação... Que eu teria a dar... É... Criatividade... Muita gente... Tem... Vamos dizer... Essa ideia... Pré-concebida... De que a criatividade... É algo que se esgote... Né... Bom... Primeiro tem aquela coisa... Ah... Tem gente que não tem... Não tem... Não tem... Não tem... Quem tem... Tem... Quem não tem... Não tem... Ou seja... O cara não leu Oliver Secks... Que o Oliver Secks... É um... É um... É um neuro... Foi um neuro... Cientista... Estudava plasticidade cerebral... Estudava casos específicos de... De neuropatias e tal... Super interessante os livros que ele escreveu... De diversa natureza... Era um acadêmico assim... Fino... E ele estuda principalmente a ideia de... Principalmente não... Dentre outras muitas coisas ele estudou a plasticidade cerebral... Né... É... E o que eu chamo de plasticidade cerebral... É a ideia... De... De eu me dispor... É... A... A um... A ideia do projeto... Projeto... Quando eu digo... Por exemplo... Na nossa quinta orientação... Que você tem que ter o seu... As suas cenas... A sua ficção de um futuro... A sua utopia... O seu sonho... Mais ou menos desenhado... Para você brincar... Né... É... Existe uma tendência psíquica... De que... Se você tem... Alguma coisa... E não... E não atingida ainda... Né... Que você resgata o tempo todo... O mero fato de olhar para aquilo... Faz com que a sua... O seu aparelho psíquico... Vá desenhando... Vá sonhando... Com possibilidades de realização... Não é interessante isso? Não é fascinante isso? Com possibilidades de concretização... É fascinante isso... Porque... É isso... A minha... Se eu coloco ali um cenário... Né... Eu vou chegar do A ao B... Mas eu não tô no B... Eu tô no A... Eu tô em janeiro de 2022... Mas eu desenho um quadro de dezembro de 2022... Né... O próprio gap... Né... A diferença entre um cenário e outro... Vai colocar... A minha cabeça pra funcionar... Né... Então nesse sentido... Um dos conselhos que eu... Que eu... Que eu transmitiria hoje... É... A criatividade não é algo que se esgote... Né... A criatividade não é um dom... A criatividade é algo que... Quanto mais você usa... Mais você tem... Quanto mais você escreve... Mais você escreve... Né... Se você... Se senta... E começa a escrever seus sonhos... Mais você vai sonhar... Se você se senta... E começa a escrever suas lembranças de infância... Mais ricas se tornarão essas lembranças... Né... Quando você não escreve... Não lembra... Não resgata... Ah... Eu não tenho... Eu não lembro... Não sei o que foi... Não sei o que aconteceu... Agora... Você escreve uma... Aí você escreve outra... Aí você vai lembrando... Você vai... E vai vindo... Você vai começando a habitar... É isso... É a plasticidade cerebral... Que tá... Fazendo aquilo que ela faz de mais bonito... No aparelho psíquico humano... Nossa cabeça... Ela foi feita pra isso... Ela foi feita... Pra trabalhar com coisas refinadas... Ela não foi feita... Pra... Pra operações mecânicas... Sabe... Você não nasceu pra isso... Foi feita pra se desafiar... Foi feita pra colocar... Diante de si um koan... Que são aqueles enigmas japoneses... E ficar... Naquele koan... Ficar... Ficar naquele koan... Né? É... Segunda orientação... Se a gente esperar... Um momento... Isso é uma frase do... Do Ivan Turgenev... Se você esperar o momento... Em que tudo... Absolutamente tudo... Esteja pronto... Você nunca vai começar... Ah... Não... Eu vou esperar um dia... Ah... Eu vou ter tempo... Ah... Eu vou ter a condição... Ah... Eu vou aposentar... Ou minha mãe vai se aposentar... Ou meu marido vai se aposentar... Ou meu filho vai fazer 15... Ou... Ah... Eu vou mudar de cidade... Ah... Você não vai... Ah... Eu vou ter que ler 20 livros... Né? Tem tudo... Essa história também... Você nunca vai começar... Você jamais vai estar pronto... A gente escreve pra estar pronto... Né? E a gente escreve pra... Construir esse horizonte... De estar pronto... Que nunca vai chegar... Né? Mas esse estar pronto... É uma construção... Eterna... Né? É uma construção... Que nem é eterna... Porque o tempo de uma vida... É... É muito breve... Né? Então... É isso assim... A gente não pode perder tempo... Esperando ficar pronto... Porque isso não vai acontecer... É... Isso é mais uma forma... A expressão do medo... Né? Terceira orientação... Se você não tá preparado... Se você não tá preparado... Pra picar cebolas... Você não pode pretender... Trabalhar numa cozinha... Não é muito louco... Eu amo... Cozinha... Eu sou meio fascinado... Assim... Eu já li todo tipo de livro... Sobre... Gastronomia... Sobre a vida de cozinheiros... Né? Até que uma hora... Eu cansei um pouco também... Porque a coisa virou... Uma espécie de febre... Né? Você vai no Netflix... Tem 40 séries diferentes... E tal... E... Acaba virando um script... Um pouco batido... Né? Tem uma... Certa divinização... Ali... No negócio... Que você... Começa também... Criticar um pouco a forma... Né? E aquilo começa a te cansar um pouco... Mas... É... Teve uma época que eu... Quase mergulhei nesse mundo... Assim... Quase entrei nesse mundo... Falei... Eu vou fazer um curso de dois anos... De chefe de cozinha... É... Ou seja... Além da escrita... Então eu tava louco, né? Mas ou não, né? Enfim... E... É... E aí... A questão é... Você tem que picar muita cebola... Você começa picando cebola... Né? Então assim... Se você não tá preparado pra picar cebola... Ah... Não gosta do cheiro... Não quer picar... Não pretenda trabalhar numa cozinha... Da mesma forma... E olha só... Isso é duro... Se você não tá disposto a sofrer rejeição... Não escreva livros... Se você não tá disposto... A ter uma consciência de que tem gente que vai gostar... E tem gente que não vai gostar... Não escreva... Não escreva... Sabe? Porque se você... Se você aspira... A um... A uma... A uma apreciação absoluta... Talvez você não esteja... Sabe? Agora... Pensa bem... Eu tô dando uma aula... Tem gente que... Gosta da minha barba... Do meu tom de voz... Tem gente que gosta da minha... Didática... Do meu estilo de... 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 De me aproximar da matéria... Tem gente que não gosta... Mas tem gente que gosta... Gosta... Se eu vou me agarrar... Ao... Ao... Ao negativo... Né? É... Claro que eu posso me aprimorar... Claro que eu posso pensar... Em exemplos... Em contra-exemplos... É claro que a alteridade... O comentário... O diálogo... O debate... Vai-me... Agora... Eu não vou... Você entende o que eu quero dizer? É... Vou... Vou... E sofri rejeições... Todo escritor... Sofreu rejeições... O próprio Itamar disse... Na entrevista que ele deu... É... Pra mim no canal... No podcast... Do... O Prelo... Né? O podcast do canal Escrita Criativa... Quanto em outros lugares... Ele falou... Olha... É... A minha sorte foi ter sido... Ter recebido um prêmio internacional... Porque foi uma chancela... Pra um... Pra um livro que aborda... É... A biografia de Quilombolas... Ter sido publicado no Brasil... Porque o Brasil tá de costas pro Brasil... Você entende? Ou seja... Ele tá... Vamos dizer... O que a gente tem que fazer... É incorporar a realidade no jogo... Entendeu? Se a gente ficar só sonhando... Com uma realidade quimérica... Que a gente gostaria que o mundo fosse... Pra depois também ficar meio magoado... Ficar ressentido... Que a vida não é assim... A vida não é assado... Qual que é a alternativa a essa? A alternativa a essa... É entender como é que funciona... Entendeu? E saber se afirmar... Na tua voz... Na tua voz... No seu estilo... O teu livro... Do jeito que você é... Nesse mundo... Da melhor forma possível... É essa a alternativa que a gente tem... Ou seja... É... Se sentar... E... Começar a picar cebolas... Entende? Começar a picar cebolas... E falar... Vou chorar... Vou chorar... Vou ter que lavar a mão... Vou tomar banho... Muitas vezes você passa o dia picando cebola... Um banho não basta... Muitas vezes... Você sai do banho... Tá com cheiro de alho na mão... Tá com cheiro de cebola na mão... Né? É... E assim por diante... Tá bom? Quarto toque... Quarto... Quarto... Quarto conselho... Escrever é cortar... É limar aquilo que tá ruim... Né? Pra escrever um bom livro... É preciso reconciliar... Também se reconciliar... Você vê que isso é derivado do terceiro conselho... De que muito do que a gente vai escrever... Vai ser... Uma... Pra não dizer a palavra pior... Porcaria... Né? Não enfeita a porcaria... Não nutra afeição pela porcaria... Aprenda a ceifar a porcaria... Aprenda a tirar fora a porcaria... E a porcaria muitas vezes é um... Não é uma porcaria... É só alguma coisa que não tá pertinente... Naquele contexto... Não encaixa naquele livro... Às vezes é um bom... É uma boa reflexão pessoal... Mas pode tá... No seu diário... Eu encho diários e diários... Que são textos que não são feitos... Pra serem publicados... Eles são pra mim... Eles são uma reflexão interna... Né? Ou seja... Aprenda a escrever mais... E a reconhecer o que é bom... De tudo que você escreve... Orientação número 5... Orientação número 5... Uma personagem... É definida... Pelos desafios... Dos quais não se pode livrar... Dos quais não se pode livrar... Ou seja... Uma personagem... É definida... Por aquilo... Pelo seu conflito... Insolúvel... Pelo seu... Como se fala? Existe uma palavra... Pelo seu dilema... Pelo seu dilema... Uma personagem é definida... Pelos dilemas que enfrenta... E os escritores também... Né? Ela voaria melhor... E a gente sabe... Que sem o ar... Sem o vento... Não existe voo... Né? Se não houvesse... Uma matéria... Gasosa... Invisível... Sobre a qual planar... O voo seria impossível... Muitas vezes a gente encara... A dificuldade... Como uma impossibilidade... Mas a dificuldade... É uma possibilidade... Né? Vi de Kafka... Kafka... Talvez seja um dos exemplos... Mais bonitos... De alguém que... E mais trágicos... Também de alguém que se debatia... Se debatia... Gritava de dor... E a gente enxerga... O grito de Kafka... Como poesia... A gente hoje olha e fala... Esse grito... É poesia... Esse grito... É... Esse grito é o meu... Né? É... Então nesse sentido... Uma personagem... Ela é definida... Pelos desafios... Dos quais ela não pode se livrar... Se livrar... E os escritores também... E cada um de nós carrega... Talvez quando você pense assim... Você tá me ouvindo... Você... Vem alguma coisa... Vem... Meu... Esse meu complexo de inferioridade... Violento... Que eu carrego dentro de mim... Sabe? Porque... Meu... Porque sei lá... Porque eu sou filho de uma mãe solteira... Porque eu tenho vários irmãos... Porque... Eu não sinto que eu tenha sido... Olhada... Que eu tenha sido olhado na vida... É... Sei lá... Sabe? Ou seja... Cada um sabe do seu... Né? Aí... Onde você vê uma ferida... Onde você vê uma impossibilidade... É aí que reside... A sua riqueza literária... É aí que reside a sua riqueza literária... É... E daí... A gente pode pensar... Que o processo criativo... Ele é um processo de entrega... Não de controle... Ele não tem a ver com... Ah... Eu vou fazer isso... Eu vou... Ah... Eu vou determinar... Não tem a ver com estratégia... Né? Né? E aí... Eu acho que é bonito... Esse encontro entre... O projeto do ano... E a escrita do presente... Né? A resolução do futuro... E a elaboração do agora... Né? Porque é na elaboração do agora... Que você vai se entregar... Né? Para aquilo que você projetou... Né? É no agora... É no ato de se esquecer... Muitas vezes do projeto... É que você vai executá-lo... Né? E aí... E é só com o processo de entrega... Muitas vezes quando você... É... Vamos dizer... Se sobrecarrega de ambições... De carreirismos... De... Aspirações ascensionistas... De... Ah... Eu vou ficar... Eu tenho que ter reconhecimento... Ou... Ah... Não gostaram... Não gostaram... Quem gostou... Quem não gostou... Comentaram... Não comentaram... Você vai se distanciando... Né? Você vai querendo cercear... Você vai querendo... Ah... O nicho... Porque qual que é a escrita de nicho... Que está vendendo mais... Ou seja... Você está se amarrando... Cara... Sabe? Então assim... É uma entrega... E tem que ser um processo de entrega... Né? É... E para aí... E disso... Vamos dizer... A gente tem o testemunho de... Grandes escritores... De grandes escritores... Que estão te dizendo isso... Né? Falar... Olha... No momento em que eu... Eu desisti... Eu venci... Né? No momento em que eu desisti... Aí a coisa aconteceu... Né? É... É quase uma coisa meio... Yoda... Né? Mas é um pouco por aí... Tá? É... Tudo na vida... É passível da palavra escrita... Se você tiver a coragem para fazer... E a imaginação para improvisar... Tudo na vida é passível da palavra escrita... Se você tiver a coragem para fazer... E a imaginação para improvisar... Vou dar um exemplo... Estou... Estou lendo um livro do Haruki Murakana... Um livro que talvez receba uma tradução em português logo mais... É um livro novo... É... Mas estou lendo um outro livro em paralelo... Estou lendo alguns livros em paralelo... Eu deixei um pouco do... Mas tem um outro que é o do Stephen King... É... Senhor Mercedes... Não sei quem que eu... Mr. Mercedes... Quem que já leu esse livro... Mas eu vou falar assim... Das primeiras cinco páginas desse livro... É... Abrir inscrição para o emprego... É... Concurso para o emprego... O motorista fala... Nossa... Com essa determinação... Parabéns... Você vai conseguir... Só que aí ele chega e já tem... Vamos dizer... Trinta pessoas na fila... E à medida que... Assim que ele chega... Ele chega... Outras pessoas vão se acumulando atrás dele... E logo atrás dele tem uma moça com um bebê no colo... Ela não tinha com quem deixar o bebê... Está um frio terrível... A bochechinha do bebê está queimada... Vermelha de frio... E ela começa a observar... O juízo crítico das pessoas em volta... E esse cara... Meio que ajuda ela... E ela tem que trocar a fralda do filho... Da filha... E... E aí ela não sabe muito como... Porque ela não pode... Tirar a roupa da criança... E aí ele cede... Vamos dizer... Ao saco de dormir... Olha... Um sujeito... Que começa um romance... Numa fila de emprego... Olha só... O sujeito começa um romance... Numa fila de emprego... É um sujeito aberto... Para essa frase... Que na verdade é da Silvia Plath... Que diz... Tudo na vida é passível da palavra escrita... Se você tiver a coragem para fazer... E a imaginação para improvisar... Né? Ou seja... Ele não é um autor que está começando um livro... Com o sujeito abrindo o olho... Ah... Abriu o olho... Escoveu os dentes... Poxa... Aquela vida corriqueira... É a maneira mais comum de começar um texto... É essa... Né? Agora... O pior inimigo da criatividade... Continua a Silvia Plath... É a dúvida em relação a si mesmo... É o pior inimigo da criatividade... É... Oitava orientação... Essa é do Walt Whitman... Que é... Seja curioso... Não seja moralista... Seja curioso... Não seja moralista... Ou seja... Tem uma leitura um pouco mais generosa... Em relação às coisas... Né? E a curiosidade... Aqui tem a ver com a generosidade... Se abra para entender... Muitas vezes a gente chega e fala... Ah... Não quero... Ah... Não falo com o adolescente... Ah... Esses caras eu não aturo... Ah... Esses são... Neofascistas... Ok... Beleza... Eu entendo que a gente tem posturas... Posições... Opiniões em relação ao mundo... Mas... É legal... Que a gente possa... Também escutar... Poder observar... Para poder descrever... Né? Para poder descrever... Para poder entender... Sabe? Se a gente... A gente vai descobrir... Né? O que os... O que é muito difícil de reconhecer... É meio doloroso... Quando esses monges budistas falam... Que você deve perdoar todo mundo... Né? Que afinal de contas... Você tem que imaginar... Todas as pessoas como se fossem crianças... Né? Cometendo seus erros... Né? Dando seus tropeções... Bom... Tem criança aí que está matando... Né? Então assim... E matando... Tem criança genocida... Né? Nesse sentido... É... É difícil... Mas... É... É... É só com... Essa perspectiva... Que eu consigo... Me abrir para um olhar que é singular... Para a escrita da minha prosa... Né? É... Que eu consigo escrever uma cena dessas como... A do Stephen King... Onde você vai construindo uma tensão dentro de uma tensão... Ou seja... A tensão não é... Algo que você vai necessariamente escrever no teu... No teu... É... É... No teu painel de quarto... Com... Post-it... Arco... Desenho... Ou seja... Você pode... E a tensão está aí o tempo todo... A tensão é... Eu quero comer num restaurante mexicano... Mas o meu companheiro quer comer... É... Mas o meu companheiro está de dieta... E eu cansei de comer salada... Entendeu? Sei lá... Entendeu? Ou... Sei lá... Ou... Meu pai... Ou minha irmã... Não sabe o que é da vida... Sabe? Eu preciso... Como que eu faço? E aí eu encontro com ela... Ela não me escuta... Ou seja... O conflito... As pessoas falam... Ah... Ficção tem que ter conflito de fato... Mas ele está em toda a parte... Está em toda a parte... E a gente tem que conseguir explorar... E para a gente descrever bem... Narrar bem... A gente não pode... Ir lotando nossos textos de adjetivos... E já... Falar... Ó... Sabe aquele esquema? Sabe aquela pessoa? Sabe aquele outro? Não... Esmiúça... Quebra... Abre... Ironia... Um pouco de humor... Um pouco de... É... Não digo nem com descendência... Mas... É isso... É tatear o mundo... Com a escrita... Com as palavras... Né? Escrever é tatear o mundo com as palavras... E para tatear o mundo... Com as palavras... Eu não posso... Delimitar um círculo... Só em volta daquilo que é meu... Da minha identidade... Do meu grupinho... E falar daqui... Eu não saio... E a minha visão do mundo é essa mesmo... E acabou... Tá? Então... Portanto... Seja curioso... Não seja... Moralista... Né? Em nono lugar... Escreva sobre o que te perturba... O que você teme... Do que você não está disposto a falar... Escreva sobre o que te perturba... O que você teme... Do que você não está disposto a falar... Né? Nossa, Tiago... Mas eu vou ter que escrever sobre aquilo que eu não estou disposto a falar... Muitas vezes a gente escreve... Aquilo que é mais doloroso... A gente descobre que a gente precisa escrever aquilo que é mais... Por exemplo... Ambientar uma cena... Começar um romance... Com uma entrevista de emprego... Uma fila desempregada durante a madrugada... Num frio invernal... Negativo... Né? Um inverno de temperatura negativa... Poxa... Pra muita gente é falar... Meu... Puta... Os caras não vão ler meu texto... Mas depende de como você aproxima... Depende de como você descreve... É algo que perturba... De repente você já passou por isso... De repente você tem um irmão que já passou por isso... De repente seu pai... Sabe? É um cara que sempre tentou... Levar comida pra mesa... Sabe? É um cara que... Ou seja... É um cara que sempre bebeu muito... Mas que você... De alguma forma perdoa ele... Mas não perdoa... Tem um ressentimento... Mas... Se entristece sempre que você pensa nele... Ou seja... É algo que te perturba, né? É... Faça do mau negócio... Um bom negócio... Isso é a minha supervisora de orientação psicanalítica... Ela falava... Fazer... Certos pacientes... Fazer de um mau negócio... Um bom negócio... É... Em décimo lugar... Escreva o livro... Que você gostaria de ler... Olha que legal... Escreva o livro... Puxa... Essa orientação é ótima... Essa orientação é ótima... Porque ela muitas vezes nos previne... Lembra que a gente falou das bad trips... No nosso primeiro encontro de janeiro... Escrever sobre um livro que você gostaria de ler... É olhar e falar... O que que seria... Nossa... Eu posso fazer tal coisa... Sabe... Não é falar... Não... É assim que tá saindo... Então é assim que vai sair... E tal... Não... Calma... Vai escrevendo... Mas vai falando... E se eu... Puxa vida... Sabe... É poder... Vamos dizer... Você é responsável por sensualizar a sua relação com o teu livro... Sabe... É como uma relação conjugal... Sabe... A relação conjugal com o livro... Muitas vezes é uma relação de longa duração... Né... É... E você é responsável por sensualizar essa relação... Se você banalizá-la... Entendeu... Você também é responsável por isso... É você que fez... Ah... Foi assim... Ah... É o que rolou... Mudei de livro... Entendeu... Esse outro livro... Nossa... É muito mais gato... Tipo... Nossa... Olha... Tá lindo de longe... Não é... Nossa... Essa troca de mensagens aqui no Instagram... No DM... Gente... Ele parece incrível... Nas fotos do Instagram... Stories... Tá demais... Só que não... Cara... Sabe... Vai lá... Volta lá... Sabe... Você que vai... É... Recensualizar a palavra... Você que vai recensualizar a narrativa... Então... Escreve o livro... Que você gostaria de ler... Não vai ser o próximo... É esse aqui... É agora... Minhas queridas... Meus queridos... Um grande abraço a todos... E a gente segue... Essa conversa... Até mais... Tchau... E aí... Tchau...